Hoje apresento um vídeo com reportagem feita sobre UFOs nos anos 70, que foi postado no canal do João Marcelo, que é uma ótima fonte de informações, com muitos vídeos legendados que muitas vezes nem foram exibidos aqui no Brasil. Meu nome é Marcelo e me acompanha agora nessas reportagens que muitos não se lembram e a maioria nem sequer assistiu. Os testemunhos sobre objetos voadores não identificados ocorrem em todo o mundo, e as informações são muito parecidas, o que leva a crer que estamos diante de um fenômeno coerente. Os discos já não podem ser encarados como coisa de ficção. Existem cerca de 3.500 fotos de objetos não identificados em voo e aterrissados. 70% das observações são feitas no mínimo por duas pessoas, e em alguns casos por centenas. Atenção para as fotos seguintes, selecionadas pelo governo francês. Depois de 15 dias de pesquisas e exames de laboratório, o Centro Nacional de Pesquisas Espaciais da França selecionou entre 4.000 fotos apenas estas 10, operadas pelo fotógrafo profissional Louis-Albert Pezet. Liberadas com exclusividade mundial para o fantástico, e neste momento estão sendo testadas pelo professor James MacDonald do Instituto de Física Atmosférica da Universidade do Arizona, e pela NASA. A pesquisa oficial francesa diz que 65% dos discos são ultra rápidos, fazem trajetórias complexas e parecem desafiar as leis físicas e mecânicas descobertas pelos homens. Este filme, feito por um amador nos Estados Unidos, foi liberado pela Smithsonian Institution. A pesquisa oficial francesa é filmada em Three Mountain, Utah e Great Falls, Montana. Uma esquadrilha de objetos não identificados. A velocidade dos discos, segundo a pesquisa oficial francesa, vai de 2.500 a 3.000 km por hora, em linha reta. Decolam a até 450 km por hora, e são silenciosos. Este filme foi feito pela rádio e televisão francesa, emissora do governo. Sem aprovação oficial. A qualidade técnica é tão boa, que a autenticidade está sendo muito discutida, apesar de seu caráter semi-oficial. Este documento libera para o Fantástico um filme de apenas 10 segundos, mas que é o primeiro filme de disco aprovado por um órgão oficial. O filme foi feito a 30 km de Paris, por um engenheiro norte-americano, e ninguém conseguiu até agora descobrir qualquer fraude nele. A pesquisa oficial francesa sobre discos voadores, revela que em uma pequena percentagem, houve paralisação do sistema elétrico de casas, ou instalações próximas do local em que eles desceram. E diz mais, as viagens de pessoas em discos voadores, não foram comprovadas com seriedade até agora. Mas de onde eles vêm? Do espaço exterior? Da própria terra? Se existe algum documento secreto sobre isto, ainda está guardado às sete chaves. Discos voadores. Seres de outros planetas. Quase todos os dias aparece alguém dizendo que viu, ou até mesmo que foi sequestrado por um objeto voador não identificável. E sempre aparece também um relatório oficial para desmentir essas histórias. Histórias que quase sempre estão mais próximas das que são contadas nos livros e filmes de ficção científica como este. Mas esta semana a TV americana mostrou um caso que empolgou milhões de pessoas. Um caso que, ao contrário dos outros, foi comprovado cientificamente. Travis Walton, um madeireiro do Arizona, diz que ficou cinco dias dentro de um disco voador. Travis foi submetido ao detetor de mentiras e à hipnose profunda. E nos dois testes, ele confirmou a história. O que foi nosso site! Trais está para trás da vida. com outros cinco colegas, quando viu o disco sobrevoando um bosque junto à estrada. O objeto estava a mais ou menos seis metros do chão e a cerca de 30 metros da estrada. Eu andei na direção dele pensando que o objeto fosse fugir imediatamente. Quando cheguei mais ou menos aqui, comecei a ouvir um som baixo mecânico. Só o que me lembra é que quando acordei, já estava a bordo, quer dizer, eu acho que estava a bordo do aparelho. Vi então três criaturas de pé à minha volta. Fiquei apavorado e tentei empurrá-los para longe de mim. Comecei a gritar e eles se aproximaram ainda mais. Essas criaturas tinham basicamente a forma humana. Tinha ao menos de meio metro de altura e nenhum cabelo na cabeça. Também não tinham sombrancelhas ou pestanhas. Os olhos eram enormes, horríveis. Eu fui levado por outra daquelas criaturas para uma sala onde estavam mais alguns seres. Aí fiquei novamente inconsciente. Quando acordei, eu estava no acostamento da estrada, aqui perto, no meio da noite. Isso foi cinco dias e seis horas depois de ser levado por aquele objeto. Nesse tempo todo, só me lembro de ter ficado consciente durante umas duas horas. Este quadro foi pintado pelo próprio Travis Walton e mostra o momento em que ele foi apanhado pelo disco. Depois da aventura, Travis passou muito tempo sem querer falar sobre o assunto. Primeiro pelo trauma, depois com medo de que achassem que ele estava no... O diretor do observatório, astrônomo Ronaldo Mourão, fala apenas sobre hipóteses. A minha explicação é que seria ou um corpo celeste ou uma espaçonave como um satélite teria se desintegrado ao entrar na atmosfera. E teria se dividido em várias partículas. Então, o que se viu foi exatamente essas partículas incandescentes. Aliás, várias pessoas me telefonaram e afirmaram mesmo que viram vários. Alguns chegavam aos três corpos. Outros diziam que não, eram vários, eram com verdadeiros blocos que teriam passado incandescente e deixavam aquele rastro. Era astrônomo há quantos anos? Há 20 anos. Será que o item de disco voador? O problema de disco voador é um problema de acreditar ou não. Então, o problema é que a gente precisa saber o que realmente seriam eles. Até o momento, eu nunca vi nenhum disco voador que eu possa acreditar verbalmente. E existem várias descrições de objetos não identificados. E como são objetos não identificados, não se pode identificar como disco voador. Mais de duas mil pessoas passaram a madrugada de hoje acordadas de olho no céu em Sorocaba, interior de São Paulo. Elas esperavam ver um disco voador. A história de discos voadores em Sorocaba começou segunda-feira passada, quando algumas pessoas disseram ter visto algo estranho no céu. E a história virou manchete em jornais da cidade. Quando você chegou lá, o que você viu? Bom, eu vi uma luz bem grande, maior que a lua, mais ou menos, o tamanho da lua. Que cor? Branca, uma luz forte branca. Eu peguei um material, fotografei. Não sei o que era agora, se é um disco voador, um satélite. Como sumiu essa luz? Bom, ela foi desaparecendo, bem rápido. Sumiu pra clareia no dia, já umas quatro horas da manhã. A partir daí, todas as noites havia gente nos morros da cidade, esperando ver alguma coisa diferente no céu. Esta foi a madrugada de maior movimento. Por que o senhor veio pra esse local? Eu vim em princípio por curiosidade, e também para, digamos, uma preparação. Às quatro e meia da manhã, a expectativa aumentou. Além da lua, podia se ver no céu uma luz forte surgindo na linha do horizonte. Então, Max, isso que o pessoal está vendo, o que o senhor acha que possa ser? Bom, até o momento, nós imaginamos que isso seja um fenômeno natural. Tem as características de um corpo celeste, né? Pelo movimento, pela posição, pela hora do surgimento, nos parece, inicialmente, seja o planeta Vênus. Acabaram-se as esperanças. Não havia nada de estranho no céu. O dia já estava clareando, e as duas mil pessoas voltaram para casa desanimadas e com sono. As seis horas da manhã, já não havia mais ninguém à espera de Disco Voador. E a cidade parecia viver um domingo como o outro qualquer. Fantástico, Sorocaba. Disco Voador existe? Em busca dessa resposta, 300 pessoas, vindas de todo o país, se reuniram durante três dias em São Paulo, no primeiro Congresso Brasileiro de Ufologia. Os temas tratados durante esse Congresso de Ufologia foram os mais curiosos possíveis. Conferencistas falaram de suas próprias experiências, analisaram as atitudes dos ufonautas e fizeram um balanço dos ufos na Terra. O professor Alan Heineck, fundador do Centro de Estudos Ufológicos dos Estados Unidos e considerado uma autoridade internacional em Ufologia, foi o convidado especial do Congresso. O professor Heineck fez toda a pesquisa para a realização do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, inclusive foi o autor do nome do filme. Há quanto tempo o senhor estuda os discos voadores? Veio estudando o assunto há mais de 30 anos, mas minha formação é de astrônomo. Sou um astrônomo profissional. Fui chamado pela Força Aérea Americana por ser astrônomo para ajudá-los em alguns projetos sobre objetos voadores não identificados. Nunca tive um contato imediato, mas em duas ocasiões vi coisas que não pude explicar, que ninguém poderia explicar, mas que se encaixavam na definição dos ufos, que são objetos que obviamente voam e não são identificados. O senhor já viu algum disco voador na sua vida? Não, os meus estudos se baseiam apenas nos relatórios das testemunhas. O objeto apareceu a uns 20 ou 30 metros de distância. Era assim, brilhante e girava. Uma espécie de bola, a cor laranja, sem brilho. Como uma bola grande, grande que teve todas as cores. Dois discos brincando com os holofotes do exército, achei divertidíssimo. E ficamos em conversa, abedendo a sinalização, mas infelizmente, ninguém saiu de dentro e ninguém me deixou entrar. A senhora ficou com medo? Não. Nem um pouco, gostaria de viajar com eles. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude clicando no gostei e o divulgando para os seus amigos e nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal do João Marcelo. Inscreva-se também no canal do João Marcelo. Obrigado.